Meus amigos do bem, eu estou aqui há 10 dias no sertão e agora hoje eu cheguei aqui no Ceará. Realmente a situação de seca, pessoas pedindo alimentos, pedindo água, pedindo recursos, está realmente muito triste, o coração tem que ser resistente. Fala pra mim, como é que está a situação aqui? Muito feia, muito ruim, muita gente passando nessa cidade, passando fome, sem emprego, só que nem eu digo, só ajuda mesmo dos amigos do bem, se não for eles, ninguém mais ajuda, só mesmo os amigos do bem, seja mais cedo, mais tarde, mas sempre eles, sempre os amigos do bem. E essa seca grande, não? Muito grande, seca grande, comprida e extensa, pra tudo, sofrimento, doença e fome. Essa é a situação que eu vi em todos os estados, Alagoas, Ceará, milhares de pessoas pedindo ajuda, porque a seca está grande e está difícil. E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, logo, logo está chegando a feira, viu, Dona Maria? E tudo vai melhorar, querida. E essa criança linda, tudo de bom, viu? Vocês estão bem, minha gente. E aí Obrigado.